Pode deletar meu nome do teu celular Eu mandei conteúdos pra você Planejei te ver Eu tava louca pra te encontrar Tinha tanta coisa pra dizer Quem sabe até te beijar Eu mandei recados pra você Na hora de responder Alertas eu mandei mais de mil Logo hoje que eu me decidi Será que você não ouviu? Toca o GPS pra te encontrar Tô no teu orcult pra fiscalizar Tô na MSN pra tradicionar e nada Acho que era a vez só pra me zoar Até os dois e-mails pra me pressionar Quando eu te encontrar já sei o que eu vou te falar Pode deletar meu nome do teu celular Tô em maior bancada, tu tenta me enrolar Pode deletar meu nome do teu celular Agora Para não adianta me pedir pra te entender Sai da minha frente eu nunca mais quero te ver Pode deletar meu nome do teu celular Agora Eu mandei torpedos pra você Planejei te ver Eu tava louca pra te encontrar Tinha tanta coisa pra dizer Quem sabe até te beijar Eu mandei recados pra você Nada de responder Alertas eu mandei mais de mil Logo hoje que eu me decidi Será que você não ouviu? Toca o GPS pra te encontrar Tô no teu orcult pra fiscalizar Tô na MSN pra tradicionar e nada Acho que era a vez só pra me zoar Até os dois e-mails pra me pressionar Quando eu te encontrar já sei o que eu vou te falar Pode deletar meu nome do teu celular Foi maior bancada, tu tenta me enrolar Pode deletar meu nome do teu celular Agora Para não adianta me pedir pra te entender Sai da minha frente eu nunca mais quero te ver Pode deletar meu nome do teu celular Agora Eu mandei recados Pode deletar meu nome do teu celular Foi maior bancada, tu tenta me enrolar Pode deletar meu nome do teu celular Vem agora Para não adianta me pedir pra te entender Sai da minha frente eu nunca mais quero te ver Pode deletar meu nome do teu celular Agora Pode deletar meu nome do teu celular Em vou te Pra um só voar A CIDADE NO BRASIL